Olá, sejam bem-vindos, podem entrar. Só tira o sapato antes, aqui em casa é só descalço, fica à vontade. Aí eu faço o quê? Sejam muito bem-vindos à minha casa nova, essa casa aqui que deu tanta polêmica no Twitter, que a galera me xingou, xingou arquiteto, xingou todo mundo. E hoje ela finalmente está pronta aí, como vocês podem ver, foram sete meses de obra, sete meses aqui respirando poeira, tirando taco, derrubando parede, botando um monte de ripa. E agora chegou a hora de vocês conhecerem a casa por inteiro e ver tudo de diferente que tem que eu fiz aqui, né? Que vocês sabem que eu gosto muito de modernidade, que eu vim de uma casa que meu pai gostava de coisas muito antigas, né? Tentei até levar o Luciano Huck pra mudar a casa dele, ele não quis. Não tem que mudar nada, Matheus, por que tem que mudar, cara? E eu falei, não, a minha casa vai ser high-tech. E eu tentei fazer uma casa mais moderna que eu pudesse, né? Aqui no prédio, que é um dos prédios mais antigos de Copacabana, que é aqui onde eu moro. E esse apartamento aqui, além de ser uma conquista minha, tipo, a felicidade muito grande de novo, né? Eu consegui comprar um apartamento perto dos meus pais, né? Praticamente do lado, num bairro que eu nasci. Eu nunca me mudei nem desse prédio, eu nasci aqui nesse prédio, nessa rua, nesse bairro. Tem um valor emocional pra mim muito forte. Tá perto deles é muito importante pra mim. E o valor maior pra mim não é nem só a minha conquista do apartamento, mas é saber também que o meu pai tá muito feliz com isso. Não com a obra, vocês vão entender. Mas muito feliz de eu ter comprado meu apartamento próprio. Que desde que eu nasci, meu pai falava, Matheus, a coisa mais importante pra você ter na vida é um teto. O que você puder fazer pra ter sua casa, faça. Porque é muito importante. E ele contava as histórias dele, né? Quando ele tava bem mal de grana, tipo, tinha perdido o trabalho. Ele tava no ônibus assim, sem saber o que fazer, né? Porque tinha conta pra pagar, dois filhos, eu tenho um irmão. E ele não sabia o que fazer da vida dele, porque já tava um tempo sem trabalho, tentando emprego, procurando emprego. Ele me falou, Matheus, eu só não fiz uma loucura. Só não fiz uma loucura, porque eu pensava, pô, pelo menos eu tenho um teto, né? Então, assim, sem casa ele não ia ficar, porque o apartamento dele é próprio. E eu já cresci ouvindo essa história dele, sabendo que, cara, eu tenho que ter um apartamento. Então, assim, vou juntar toda a minha graninha pra comprar um apartamento. Esse é o meu primeiro patrimônio, né? E a felicidade maior também por ele, dele relaxar também. Que uma coisa muito íntima, que pouquíssimas pessoas sabem, é que o meu pai tem alguns irmãos, né? E meu pai é um cara muito família também, assim como eu. Vocês conseguem perceber que ele é um paizão. E ele acabou perdendo essa relação com os irmãos, por conta de herança, de dinheiro e tudo mais, né? Então, acabou gerando um conflito ali. E o medo dele era que isso acontecesse comigo e com o meu irmão, quando meus pais morressem. Ele sempre falou, Matheus, ó, você e seu irmão têm esse apartamento aqui, quando eu e a mamãe, que é a minha mãe, quando a gente se for, vocês têm esse apartamento aqui, é de vocês. Façam o que vocês quiserem, só não briguem. Você e seu irmão têm que ser unidos pra sempre, não briguem por causa de apartamento, por causa de herança. Então, ele tinha uma angústia muito grande com isso, porque o pesadelo da vida dele era que eu e meu irmão, a gente brigasse por causa de dinheiro, de apartamento. Então, quando eu comprei esse apartamento, eu já falei pra ele, ó, agora eu tenho meu apartamento, esse que é seu vai ficar pro meu irmão. A gente nunca, nunca vai precisar brigar e nem discutir por causa disso. Então, foi um alívio muito grande pra ele de saber que, pronto, posso partir em paz, que agora cada um tem um apartamento pra morar, cada um vai ter um teto. Então, eu sei que ele ficou muito feliz com isso. Mas, agora vamos falar da obra. O que eu fiz aqui nesse apartamento? Eu gosto muito de iluminação. Eu gosto muito de LED, RGB, luz digital, que faz essas cores. E quando eu morava lá com meu pai, no meu quarto, eu tinha uma lampadazinha que ela mudava de cor. E eu achava isso, tipo, a melhor coisa do mundo. Aí eu falei, pô, mas agora eu vou fazer isso na casa toda, não só no meu quarto. E aí, um dos desejos que eu tinha era transformar a minha casa em uma boate, praticamente. Que eu pudesse trocar a cor da casa inteira. E aí, foi isso que eu consegui fazer e isso é o que eu acho mais legal da casa. Você poder transformar a casa numa festa. Se quiser transformar a casa numa festa, você pode, porque a luz vai e volta, ela acompanha a música. São vários estilos de iluminação. Tem a iluminação que é mais confortante. No dia que eu quiser ficar só olhando o aquário, ficar mais tranquilo, relaxar. Eu consigo fazer isso. Tem a luz de festa, se quiser fazer uma festa. Tem a luz normal, se eu quiser gravar meus vídeos, a casa é bem iluminada. Tem fita de LED em todos os cantos. Então, assim, falta de luz eu nunca vou ter pra gravar alguma coisa. E pra mim que trabalho com isso é muito importante. E todas as iluminações aqui de casa funcionam na Alexa. Então não precisa apertar nada. Essa casa é muito Tony Stark, né? Vocês estão percebendo isso. Alexa, desligar bancada. Se não tiver desligada, eu vou ficar mal agora, hein? Alexa, desligar jantar. Alexa, desligar cozinha. Então aqui, sentada desse sofá, eu consigo controlar a casa inteira. Desde o meu quarto, ar-condicionado, televisão, painel, cortina. Isso é muito tecnológico, né? E agora, particularmente, o meu comando favorito. Alexa, casa vermelha. Bom, o brilho tá fraquinho, mas também pode aumentar o brilho pela voz. Alexa, digitar o jantar, aumentar brilho. E a galera falou muito. Nossa, essa casa parece uma boate e tal. Riva, essa luz piscando o tempo todo. Não dá pra ter paz nessa casa. Mas, gente, vocês podem ver que é uma casa normal, com iluminação normal. E quando eu quiser, é só falar. Alexa, desligar jantar. E aí eu crio um clima mais intimista, posso dizer assim. E agora, pra gente começar a falar realmente da casa, de obra, o que aconteceu aqui. Eu vou chamar uma pessoa que foi meu braço direito nesses sete meses aí de relacionamento, né? Que é o representante aqui da R Nogueira, Estúdio R Nogueira, que foi o responsável por fazer toda essa obra. Vou chamar aqui pra vocês conhecerem o CEO da empresa, o Rafael. Pode entrar, Rafael. Ele que ficou, a gente ficou num namoro aqui de dois anos. Eu falei, Rafael, eu vou comprar uma casa, hein? Você vai fazer minha obra. Quando eu comprei a casa, ele veio. E eu falei, cara, eu quero trocar tudo aqui. Eu quero tirar esse fio de taco, eu quero deixar a casa clean. Quero modernizar a casa por completo. E aí ele foi o responsável, né? De fazer os meus gostos aí. Às vezes os meus gostos mais bregas, né? Porque o pessoal, tadinho. O pessoal enchendo o saco lá no Twitter. Fala, pô, o arquiteto fez isso. Gente, o arquiteto só faz o que o cliente pede, tá bom? Só pra lembrar vocês. Eu falei, Rafael, eu quero luz de cabaré. Eu quero a cama com luzinha embaixo. E aí ele fez tudo magistralmente. E é uma coisa também que eu queria, antes dele falar, falar pra vocês que é muito importante. Quando você for fazer uma obra, chamar uma empresa séria. O Rafael, ele tá aqui todo dia, desde que começou a obra. Qualquer problema que eu tinha, eu ligava pra ele. Ele vinha na hora, cara, ele resolvia. É muito importante. Porque eu não entendo nada de obra. Quem convive comigo não entende nada de obra. Então ter alguém que vai estar ali disposto a te ajudar e seguir esse caminho com você é muito importante. E aí ele vai explicar pra vocês aí o que ele fez na casa, hein, né, Rafael? O que eu cheguei pra você criar uma coisa mais moderna e você usou um estilo... Então a gente fez aqui o estilo, né, de decoração mais high-tech. Matheus, se eu deixo o Matheus, ele ia botar um espelho no teto. E a gente sempre trabalha com meio termo. O cliente passa o direcionamento. E esse estilo high-tech, decoração high-tech, a gente manteve as paletas de cores neutras, né, pra usar essa iluminação que, segundo ele, é de cabaré. Mas o resultado foi extremamente satisfatório de acordo com o cliente. A gente faz, dá o direcionamento, mas o resultado final é de acordo com o que o cliente quer. Chegamos ao resultado aí, vocês podem conferir aí no vídeo. Exatamente, eu falei pra ele, cara, eu quero ter uma casa que eu possa dar festas, receber amigos, receber pessoas. Porque eu sou jovem, né, gente? A verdade é essa, pretendo receber amigos aqui. Eu falei pra ele que eu também não gosto de coisas antigas, porque eu já nasci num apartamento que era tudo antigo lá do meu pai. Vocês vão conhecer também outro vídeo do apartamento do meu pai, vou dar esse spoiler. E eu falei, cara, eu quero modernizar, quero ampliar e tudo mais, quero botar o chão branquinho, as coisinhas bonitinhas. E aí ele foi lá e fez exatamente como eu queria, então eu fiquei muito feliz. Então assim, vocês, galera do Twitter, que criticaram horrores, falaram, nossa, a casa é cheia de picha-picha, parece sei lá o que, sabe? Mas gente, a casa é completamente normal, ó. A casa é iluminação normal, ela tem a opção de virar uma boate. Foi isso que a gente fez, não foi, Rafael? Exatamente, usamos duas fitas em cada perfil, usamos a temperatura 3000 Kelvin, que é o branco quente, é mais aconchegante. E usamos também, né, a iluminação RGB, fita digital. A gente consegue mudar as cenas, né? Botar dançando, né, Matheus? É, então assim, eu achei que ficou perfeito e toda essa iluminação que tá aqui, que vocês estão vendo, né, essa fita, tanto LED quanto digital, é da PDLED, que foi uma parceira aqui da obra também, que forneceu as luzes, né, pra gente fazer esse efeito aí digital, de luzes brancas, né. E vocês vão ver na casa, ela é cheia de LED em todos os lugares, que são esses LEDs da PDLED, que ficou assim, bem maneiro na casa. E a gente vai conhecer a casa agora, né, que a gente tá aqui conversando pra caramba, vamos fazer um tour e mostrar pro pessoal como é que ficou. E lembrando, a fita digital, que é a fita colorida, é usar em poucas ocasiões, só quando ele chamar os amigos aqui, ligar um som, um ambiente, né. É, não vai ficar o tempo todo assim, né, minha galera, piscando, né, pirotecnia, o tempo todo, ninguém vive assim, né. Ninguém vive assim. E a temperatura 3000 Kelvin, a gente consegue ligar só a sala de jantar, só a sanca, só a sala de estar. Só a varanda. Você tem várias cenas, então você consegue deixar o ambiente ainda mais aconchegante. Verdade. Então vamos lá, vamos lá conhecer a casa. Agora eu vou mostrar pra vocês, começar aqui o tour, por essa bancada aqui, por essa área que é tipo um barzinho, né, que a gente fez pra tomar drink e tudo mais, jogar sinuca. Que essa mesa aqui também é de sinuca. E esse é um quartzo translúcido, né, ele vem com LED, né, Rafael? Embaixo aqui. Na verdade a gente aplicou, colocou LED aqui, fita de LED, pra transformar, né, acender ele. Ele é extremamente translúcido, que dá esse efeito extremamente diferenciado. Quando bota a taça aqui e joga um vinho dentro, fica a coisa mais linda esse bar aqui, com essas banquetas. E também esse mármore, todos os mármores que vocês vão ver na casa, é da Sunstone, uma marca que eu super confiei pra fazer minha casa. Todas essas marcas eu vou deixar o arroba aqui na descrição pra vocês darem uma olhada. Então assim, deem uma olhada no trabalho deles, que é super confiável, eu fiz e indico. E aqui tá a cozinha também, ó, que é todo no mármore de quartzo branco também, feito com a mesma marmoaria. Tudo de mármore aqui foi feito com a Sunstone e é bem clean, né? Vocês podem ver que tem uma torre quente ali, tem os armários, tem bastante armário, tem espaço pra você guardar tudo. Tem lava-louça, tem micro-ondas embutido. É uma casa bem clean, tudo nesse cinza e branco, né? Ficou bem... Exatamente, paleta de cores bem neutra, né? Pra quando ele ligar, ó, a fita digital não marcar tanto, né? É, porque como tem informação, muita informação de cores nas fitas, aqui nos ambientes é mais neutro, mais aconchegante. Vamos lá pra gente conhecer o resto da casa. Ó, esse aqui é uma porta invisível, pra quando fizer uma festa, fecha essa porta aqui. Ninguém precisa passar pra cá, porque tem outro banheiro ali, que não tinha, agora tem. E tem a cozinha lá, tudo fica lá. Aqui é só mesmo pro dono da casa, que no caso sou eu. Vamos começar aqui pelo banheiro, já que ele já tá aqui. Esse famosíssimo banheiro, que foi tão criticado na internet, falando Mateus, que pia é essa? Que pia horrorosa é essa você fez? Vou explicar pra vocês, gente, ó. A água cai aqui, tá vendo? Super tranquilo, não suja nada, você pode lavar a sua mão, ó. Tranquilo, porque isso aqui é mármore. Isso aqui é mármore, não tem problema molhar. Então você pode ficar à vontade, ó, vou até escovar o dente. Ah, mas como é que é escovar o dente na pia? Vocês sempre perguntam, eu vou escovar o meu dente ao vivo pra vocês verem, ó. Como é tranquilo você escovar o dente. Você bota aqui, ó, aí, ó, aí, cospe, ó, cospe, limpa a escova, ó. E aí você vai, 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 vai ter um pouquinho de pacto aqui, mas aí você vai limpando com a boca mesmo, cuspindo, ó. Pronto, aí passa uma água, tá feito. Faltou, né? Faltou a toalhinha, mas... E outra aqui. E, ó, botei também uma banheirinha, né, que eu sempre quis ter uma banheira em casa, era um sonho de criança, mas eu falei, cara, quando tiver uma casa, se Deus quiser, eu vou ter uma banheira. Aí eu botei uma banheira de hidromassagem pra relaxar aqui, né. Tudo aqui é muito bem iluminado, tem luz aqui atrás, tem luz no armário aqui que fica aceso. Tem como deixar só o nicho aceso, ó, vou deixar aqui pra vocês verem, tá vendo? Só a banheira acesa. Então tem várias possibilidades, se eu quiser relaxar, se eu quiser ter mais luz pras coisas. Então esse banheiro eu achei que ficou muito legal, muito espaço também, ó. Tem detalhe aqui, chega aí meu câmera, chega aí pra tu ver. Aqui, ó, você passa a mão, roupa suja. Passa a mão assim, lixo. Tá vendo? Tudo muito tecnológico, só passar a mão que já abre tudo. E o pessoal tá perguntando, Matheus, como é que ele limpa essas ripas aí, como é que ele limpa a pia? É só tirar, gente, ó. Tirou, tirou. Isso aqui é removível, e aí você tem a pia aqui embaixo, olha aí. Dá pra vocês verem? Tem a pia aqui embaixo, pia normal. E isso aqui é só pra decoração mesmo, pra quando você quiser, né, limpar, você tira, bota, não dá trabalho nenhum. Eu vou mostrar pra vocês agora o quarto de hóspedes, vem comigo. O quarto de hóspedes ficou um pouquinho menor por causa do closet. Isso aqui é um closet do meu quarto, então tem esse corredorzinho. Mas assim, pô, um hóspede não precisa também de muito conforto não, né, gente? Que é pra passar um dia no máximo e ir embora, porque também mais de três dias na minha casa não dá não. Aí, ó, pode sentar aqui pra trabalhar, pode dormir aqui duas pessoas, tem armário, tem a TVzinha, tem o ar-condicionadozinho safado aqui, ó. Esse de janela é o que mais gela. Vocês falam, ah, bota split. Pô, esse aqui, se ligar, vai virar o polo norte aqui esse quarto. O hóspede vai nem querer sair daqui, o perigo. Aqui o quarto já ficou bem confortável, ficou bem moderno também, né? Tudo no cinza, falta talvez uns quadrinhos aqui, mas eu gostei desse ambiente mais fechadão assim, cinza pesado pro hóspede ir embora logo também, porque se ficar muito confortável também, vocês sabem que não vai embora, né? Agora eu vou mostrar pra vocês a suíte master, o ninho do amor, né? Vocês estão vendo esse corredor rosa aqui maravilhoso, todo da Decor Colors também, que todas as situações são de lá. E, ó, peguei... Vocês estão vendo? Vocês percebem que tem um brilhozinho? Esse corredor aqui fica maravilhoso nessa luz e sem luz também, porque dá um ar de felicidade, né? Eu, pelo menos, gosto muito de rosa, ó, tô até combinando aqui com o corredor. Dá pra tirar várias fotos, fazer vários closes, super instagramável, nem que tá em alta eu falar isso agora, que as coisas são instagramáveis. Esse aqui é super instagramável. Agora o quarto, olha, gente, coisa linda, ó. Quem fala que isso aqui é brega, não tem bom gosto. Ó o paredão de mármore que eu botei. Também da Sunstone lá, ó, esse mármore translúcido. Aqui fica a televisão. Botei uma cama queen, que eu não tinha, a cama era de casal, agora com mais espaço eu coloquei uma cama queen. E esses móveis aqui que vocês estão vendo, né, tudo que é de madeira aqui em casa, tudo dessas madeiras, é tudo planejado, né? Então eu fiz tudo com a mesma empresa, que é a New Freguesia. Fizeram tudo de madeira, as ripas que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é tudo ripa. Tudo foi da New Freguesia e também indico demais fazendo com eles. Todo armário, closet, painel, painel da TV, assim, é muita coisa de madeira. Quem já fez obra sabe como é que usa a marcenaria. Então tem essa poltronazinha de massagem, pra ficar tranquilão também, ó, quando você quiser relaxar. Deita aqui, ó, fica que nem no divã, tranquilão, controlezinho, ó. Controlezinho de massagem. Ah, esquece, enfim, isso aqui da última... Eita, como é que sai? Eita, como é que sai? E agora eu vou mostrar pra vocês a coisa mais chique que eu fiz nessa casa, que é o closet. Entra aí, gente. Pode entrar. Olha meu closet, gente. Eu nunca imaginei na minha vida ter um closet. Agora tem um closet enorme, olha isso. Tudo organizadinho. Chamei a moça que é personal organizer, né? Falei, ó, queria ter um closet organizadinho, porque eu não sou organizado. Daqui a um mês isso aqui já não vai estar assim. Mas organizou tudo, ó. Você consegue pegar aqui? Cor com cor, perfume cor com cor. Aí o perfuminho que é mais clarinho fica junto com clarinho. Aí a camisetinha branquinha com branquinha, verde com verde. Tudo bonitinho, cara. Olha só. Tudo separadinho. Óculosinho, só o quê? Reloginho. Então assim, isso dá um ar de organização muito forte na casa. Olha aqui. Aí, ó, pega a cueca. Cadê aquela cueca? Era usar aquela cueca. Aí pega aqui, ó. Já tá pronta, ó. Aqui. Então assim, aqui tem as gavetas, ó. Um detalhe muito importante também da marcenaria, ó. Olha que luxo isso, gente. Vou dar um porradão, ó. Pegou isso? Caraca, isso é muito... É muito capricho. Aí tem os cabideiros, né, ó. Tudo bonitinho, separado. Então assim, adorei ter um closet. A experiência é muito maneiro. Tudo organizado. Você sabe onde é que tá as coisas. Aí eu e meu pai, né, não pode faltar. Vou mostrar pra vocês. Na verdade, eu chamei o Rafael, que é o arquiteto. Por quê? Porque ele faz uns banheiros incríveis. Todos os banheiros que eu via dele eram maravilhosos. Eu falei, cara, eu vou chamar esse cara pra fazer minha obra, né? E além dele ser confiança, amigo do meu irmão e tal. Eu falei, cara, vou fazer com ele que ele vai fazer só banheiro irado. E aí ele fez um banheiro que eu achei irado, das ripinhas. E esse aqui também. Vocês vão ver agora, ó. Todo bonitinho, gente. Todos os banheiros aqui tem esse espelho oval, com essa iluminação, assim, atrás do espelho. Tudo cor bonitinha. Esse aqui é um banheiro mais feminino, assim, né? Como ele é um banheiro social que todo mundo vai usar. Ele fez bem mais sofisticado, delicado. Com essas ondinhas que imitam também a orla de Copacabana, né? Que é onde eu moro. Então assim, esse banheiro foi o... Eu achei bem bonito e bem a cara da casa, né? Que é bem clean. Bem clean e bem Copacabana, assim. Achei bem legal esse banheiro aqui, a decoração dele. Ficou bem legal, bem top o banheiro. Uma das coisas, assim, que... Eu gostei de tudo na casa, na verdade, né? Eu amei a casa, mas tem coisas que me chamam muita atenção, como esse banheiro. O aquário doce. Isso aqui é uma... Quem não quer ter trabalho em casa, não bota um aquário, porque você vai ter trabalho. Isso aqui é um aquário, como vocês estão vendo, né? De água doce. Tem aí meus peixinhos. Mas olha a manutenção. Olha como é que funciona o aquário. Não é só pegar e botar água na torreira aqui, não. Tem que ter um filtro, ó. Aí, filma aqui a engenharia. Tá vendo? Passar aí a água, filtrar a água, botar um monte de coisa. É uma coisa... Assim, é complicado. Se você for botar água salgada na sua casa, aí é o dobro de trabalho. E como eu não quero ter muito trabalho assim, eu não botei. Então, assim, esses são os armários dedicados ao aquário, né? Tem a comida deles, tem tudo que eles precisam aqui, né? E eles estão super felizes aí, eles passeando aí, ó. Dá pra ver, né? Tá todo mundo feliz aí, passeando, brincando, curtindo. E por último, a área de serviço, que também é uma coisa que mudou bastante a área de serviço. O gás, antigamente, era dentro do banheiro, perigo, gente. É um perigo, pode dar uma merda a dois pulos, é o dor palito. Então, a gente tirou esse gás dentro do banheiro e botou aqui na área de serviço. E aí, esse gás, ele fornece pra casa inteira. Ó, como vocês estão vendo, é uma área de serviço bem compactazinha, né? Tem tudo, tem o gás, tem a máquina de lavar, tem espaço pra você guardar vassoura, escada aqui, né? Se você abre aqui os armários, fica bem, você pode guardar o que você quiser. Tem bastante espaço, assim. Então, uma coisa que não falta nessa casa é espaço também. A elétrica, a gente fez todo o quadro de luz, ó. Olha que coisa incrível, gente. O quadro de luz aqui do prédio, esse é um dos primeiros prédios de Copacabana. Então, você imagina como é que era o quadro de luz aqui. Não tinha nem, tipo, 220 volts. Tinha que, teve que modernizar tudo pra eu poder ter uns eletrodomésticos mais pesados, né? Que puxam mais, que senão fica até perigoso a sua casa. Então, assim, eu falei pra ele, cara, vamos trocar toda a elétrica e fazer uma coisa segura. Porque isso aqui, né, que é DR, é muito bom pra segurança. Você não toma choque quando bota ele na tomada, enfim. Mas, sério, não é mais pra quem tem criança em casa, é muito importante ter um sistema de luz bom. E tá tudo etiquetadinho aqui, ó. O que faz o quê? Onde é que derriga o quê? Tata, tal, tal. Então, aqui fica o quadro de luz dentro de casa, né? E aqui fica roteador, internet. Então, assim, é uma casa que atende tudo, né, gente? Eu, assim, particularmente, vocês no Twitter criticaram muito o gosto. Mas eu achei de muito bom gosto. Achei, assim, que eu não trocaria nada. Aí, ó. Geladeira que faz gelo, aí, maravilha. Pra tomar uma água, tomar um suco de... Um suco de caju. Melhor coisa, sabe? Meu melhor investimento que eu fiz foi essa geladeira que faz o gelo sozinho, né? Porque eu nunca lembrava de fazer gelo. Ó. Aqui. É a vista da casa que, assim, o que mais me chamou a atenção foi a vista, né? Eu... De morar, assim, de ver o mar, né? Então, assim, poder ver o mar é uma coisa que eu sempre pensei muito nisso. Cara, imagina morar de frente pra praia. Então, além de ter esse apartamento moderno, a minha satisfação também é poder olhar a praia ali quando eu acordo. E tudo mais, o sol nasce ali atrás da pedra, fica a coisa mais linda do mundo. E eu sou apaixonado aqui pelo bairro também, né? Então, muito feliz de poder ter essa vista quando eu acordo. E eu acho que eu nasci como acabando, eu vou morrer aqui mesmo, porque, pô, eu gosto demais daqui. E aqui é o hall de entrada, né? Vou ter... Vou botar dois pau d'água ali, sabe? Planta. Planta de verdade mesmo. Não tem nenhuma planta de verdade aqui em casa ainda. Só vai ter agora pau d'água aqui nesses vasos. Vai ficar bem bonito. Depois vocês vão ver lá no Instagram quando eu postar. Tem a cristaleira, né? Com meus... Minhas decorações. Aqui tem os lugares que eu já fui. Aqui tem os prêmios que eu ganhei, né? Os prêmios que eu ganhei. Tem homenagem a alguns vídeos que eu já fiz, né? A Zé Brejinha, a Zé Paiol tá ali também. Tem o bonequinho do meu pai. Olha que coisa linda, gente. O bonequinho do seu Zé. Tem o... O meu bonequinho. Tem o prêmio da banda que eu ganhei. Então, assim, essa é a área de prêmios. Eu espero num dia ter mais prêmios pra encher essa prateleira toda aqui e ficar maneiro. Agora eu vou chamar duas pessoas que muito importantes aqui pra falarem sobre o apartamento também, que é meu pai e minha mãe. Vão dar aqui o parecer deles. O que que eles acharam? Então, vamos lá chamar eles. Cadê? Pode entrar, pode entrar. Entra devagar, hein? Cuidado. Cuidado com as coisas, hein? Cuidado com as coisas. Cuidado com as coisas. Cuidado com as coisas. Cuidado com as coisas. Entra aí. Fica à vontade. Senta aí no sofá. Bom, trouxe aqui a minha família, né? Essas pessoas ilustres aqui na minha casa, no sofá, pra eles darem o parecer deles. O que que eles acharam aqui da casa, né? Tá um barulhinho de pagode lá fora, porque aqui é Copacabana, né, gente? Terra Boêmia. Né, pessoal? É muito samba, pagode. Tá rolando um festivalzinho ali embaixo. Então, assim, quer saber da Dona Alice, que é super sincera, né? O que que você achou da casa? Pode ser sincera. Ah, meu amor, você tá do teu gosto? Tá do meu gosto. Então, eu gosto também. Não é o meu estilo. Longe de ser meu estilo. Ou seja, não gostou. E aí, mas e aí, pai? Você, o que que você achou da casa? Dá o seu parecer. Eu vou falar de modo global. Eu acho que perfeito, né? Você comprou uma casa, botou do seu jeito. Que mentiroso, que mentiroso. Não, botou do seu jeito. Criticou pra caraca. Critiquei e criticaria, mas o que que acontece? Já tá. Você já... É a sua casa. Tá faltando tá. O que que acontece? Perfeito. Você comprou um apartamento, que era uma coisa que eu gostaria muito que você fizesse, você fez, e você malandramente ainda conseguiu ter um duplex. Eles moram aqui embaixo, moram em cima, praticamente um duplex. Faz a casa aqui, agora gozado que eu não vejo o que você faz lá em casa, você não faz aqui. O quê? Bagunça. Diz aí, pai. Não, não, agora a família. Eu faço bagunça em casa? Agora a família. Oi? Ah, cara, hein? Agora a família. Então, mas assim... Não consigo botar uma coisa no lugar, cara. Que isso? Olha a minha casa. Tá vendo como é que é? Como não sou eu que bagunça, porque é a minha casa, está tudo organizado. Aham! 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 É a prova de que eu não faço bagunça. A minha casa está toda organizada. É. Só tá vendo. Vocês tão vendo, né? Pra filmagem, deu um... Pô, mandou dar pra faxina. Ó, vou contar um lance assim. Outro dia você foi à praia. Vou lembrar isso aqui. Foi à praia jogar no vôlei. Mentira, mentira. Voltou cheio de areia. Foi tomar banho aonde? 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 Na casa deles, para não sujar a minha. Mas isso é normal, pô. Casa nova, vou sujar aqui, cheio de areia, pô. Sofá novinho, pô. O que que você já cozinhou aí? Pão de queijo. Fiz pão de queijo ontem. Estreiei a cozinha fazendo pão de queijo. Não, realmente, eu uso muito a casa de vocês aí. É isso que eu falei. Ah, porque vocês gostam também, tá, gente? Eles sempre ferem. Pô, vem comer aqui em casa, vem aqui em casa. E foi assim, né? Fez a casa seguinte. Pai, você gosta disso? Não. Aí você... Você gosta de piso de taco? Então pode tirar o piso de taco. Pode tirar o piso de taco. Gosta de madeira? Tira madeira. Não, eu gostei. Eu gostei pra caramba. Eu gostei, gostei muito. Eu gosto desse estilo modernoso, assim. Algumas coisas eu não faria. Eu não tiraria realmente o taco. Você não acha que a casa ficou bem mais clínica com esse chão branquinho, assim? Pois é, filho. É gosto. Casa é... Mas tá bonita. Tua casa ficou bonita, mas... É, mas é a casa, é o que eu falo. O negócio que a gente tem que ter é larca. Tia, olha, o que você achou aqui da casa? Achou o puteiro, né? Pode falar. Não, agora eu não acho o puteiro, não. Agora tu achou bonitinho? Ela pronta? Tá linda agora. Quando tá aquela coisa toda colorida, aí eu realmente não... É. Agora eu deixei por último um cara que tem muita opinião, ele costuma ser polêmico, fala umas coisas que não deve. Vem aqui no cantinho, Vito. Vem no cantinho. Vem no cantinho. Fala aqui no meu ouvido pra não influenciar ninguém. O que que tu achou da casa? Legal. Aí, pronto. É isso. Então tá aprovado. Pronto. Cara, se ele falou, tá falado. Então assim, no geral, agora eu vou mostrar pra vocês, aproveitar que vocês estão aqui, pra gente dar a primeira festa, né? Nossa aqui, particular em família, junto com os seguidores. Posso botar o clima de boate? Vamos lá. Vamos ver o que é que funciona isso. Boate! 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 Tá vendo, gente, o que é uma boate de verdade? Tá vendo só, gente? Gostaram ou não gostaram? Só, só, só. Bate palma então, bate palma então. Sorri, 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 pai. Sorri pra câmera, sorri pra câmera. Mostra que tá feliz. E agora eles que criticaram tanto, tá na hora de quê? De conhecer a casa deles. A parte 2 desse vídeo vai ser na casa de seu Zé e Dona Alice. Vamos conhecer o que tem lá dentro. E o melhor de tudo desse apartamento é que é no mesmo prédio dos meus pais. Poucos andares acima. Em menos de 30 segundos, já tô aqui na casa dos meus pais.